Todas as distribuidoras de energia do país têm, por lei, a obrigação de investir pelo menos 0,5% dos lucros em ações de eficiência e combate ao desperdício de energia. Isso inclui, por exemplo, troca de geladeiras velhas por novas em regiões de baixa renda. Veja mais detalhes na reportagem de João Pedro Neto e Alexandre Silva. Reduzir o consumo médio de energia elétrica com ações de eficiência. Essa é uma obrigação das distribuidoras de energia do país que, por lei, devem investir pelo menos 0,5% dos lucros nesse tipo de iniciativa. De 2008 a 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recebeu mais de 900 projetos com esse objetivo, com investimentos da ordem de 2,5 bilhões de reais. Muitas empresas fazem a opção de investir parte dos lucros na troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas em regiões de baixa renda. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia, já que um modelo novo como esse consome menos da metade da energia usada por uma geladeira antiga. Outra medida é a troca de lâmpadas incandescentes, que consomem mais energia, pelas fluorescentes, que consomem até 80% menos. Em Sobradinho, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília, a concessionária substituiu, de graça, 2 mil lâmpadas e 160 geladeiras dos moradores. A manicure Veronice Rodrigues, de 44 anos, foi uma das pessoas beneficiadas. Ela entregou sua geladeira velha e recebeu uma nova, mais moderna. A geladeira nova chegou agora na casa da dona Veronice e ela está muito feliz porque a antiga já estava dando problema. Não é isso, dona Veronice? O que a senhora achou? Eu achei muito bom porque chegou na hora certa. A minha já estava muito desgastada, 10 anos que eu tinha ela e eu vou poder guardar meus alimentos, minhas frutas, minha carne, meu sorvete. Hoje eu vou ter uma vida de qualidade, com mais saúde. Apenas refrigeradores com mais de 10 anos de uso e avaliados como ineficientes são substituídos. E aí ninguém não prestava. A nova agora está boa demais, né? Está boa? Está boa. A minha não estava muito boa, não. Tinha que trocar as borrachas, estava ruim, não estava legal. Estava pingando água, aí... Devia estar gastando muita energia. Com certeza, o consumo estava bem pesado. Vou desfrutar muita coisa. Hoje eu já vou pôr uma cervejinha para gelar para me tomar. As propostas de eficiência energética devem dar preferência aos consumidores de baixa renda, especialmente os inscritos na tarifa social de energia. As ações têm gerado uma economia de energia significativa. Ao longo desses cerca de 15 anos que existe o programa, foram realizados cerca de 4,6 bilhões de reais de investimento. Isso gerou uma economia de energia da ordem de 8,5 terawatts hora, que significa mais ou menos o que um estado como Goiás consome ao longo de um ano. Mais informações sobre o programa de eficiência energética estão no site da ANEL.